Eu acredito muito, Fernando, e fiz isso em Minas Gerais nas medidas tomadas no início de governo. Se eu tive o êxito no meu governo em Minas Gerais, se avançamos em inúmeros indicadores, se sair do governo de Minas com alta aprovação, não é pelo que eu fiz nos primeiros seis meses, é pelo que eu fiz nos primeiros dias de governo. Eu tenho dito que acabarei com metade desses ministérios que aí estão e criarei uma secretaria extraordinária para simplificação do sistema tributário. Eu não teria hoje, não seria correto, nem teria condição de dizer, olha, vamos iniciar o governo diminuindo a carga tributária, com um governo perdulário como esse que está aí, que aumentou os gastos correntes muitas vezes mais do que a própria arrecadação, do que o próprio PIB, não seria correto dizer isso. Essa comissão, cujos trabalhos já começam porque eu tenho recebido, enfim, trabalhos e estudos de inúmeras entidades de classe, inclusive brasileiras, teria um prazo de no máximo 60 dias, não precisa chegar nele, mas no máximo 60 dias para apresentar ao Congresso Nacional um projeto de simplificação do sistema tributário, atacando fundamentalmente os impostos indiretos. Hoje, o conjunto das empresas brasileiras gasta mais de 20 bilhões de reais anualmente apenas para a máquina pagadora, para operacionalizar a máquina de pagamentos. É isso que vai nos permitir a médio prazo um espaço fiscal para caminharmos na direção da diminuição da carga horizontalmente. Como começou a falar desse tema aqui nessa resposta, o senhor mencionou que diminuiria a metade o número dos atuais 39 ministérios, entre ministérios e secretarias com status de ministério. Como é que o senhor vai fazer essa diminuição? No primeiro mês de governo já diminui? Na largada, na largada. Mas serão o quê? 20 ministérios na largada? Olha, existe um estudo da Universidade Cornell que fez, enfim, uma avaliação em mais de 120 países, alguma coisa assim, e que dizia que os estados, os governos que apresentam melhores resultados são aqueles que têm entre 21 e 23 ministérios. Se isso serve como parâmetro, pelo menos é um estudo científico. Alguma coisa por aí. Não preciso fixar hoje 21, 22, mas alguma coisa por aí. Não preciso fixar hoje 21, 22, mas alguma coisa por aí.